Olá pessoal, vídeo muito legal aí com anúncio de demonstração de todos os cenários fatalities que vão ter aí com o lançamento dessa nova atualização do Mortal Kombat 11 e também é uma revelação aí da primeira revelação da face do Robocop aí sem o capacete dele uma face aí que foi apresentada no vídeo ou no filme que agora vai ter também no jogo e é uma skin que eu acreditava que com certeza teria, que isso não poderia faltar muitos personagens tem a skin sem a máscara, ele também deveria ter e eu estou pensando aqui que podia ter também aquela skin clássica MK3 Cyborg dele também sem a máscara, ia ficar muito legal, muito interessante no jogo aí vamos aguardar então para mais novidades e assim eu vou postando no vídeo conforme vai tendo novidades vou estar postando aqui no vídeo para vocês até mais, valeu e aí e aí Obrigado.